Homens. Sejam homens. Treinem e se tornem fisicamente mais atraentes. Isso irá refletir disciplina em você. Ande com a postura correta. Irá demonstrar confiança. E as pessoas irão te respeitar. Lembre-se seus sonhos são mais importantes que qualquer mulher que posta foto mostrando o corpo. Tenha princípios e valores bem definidos em sua vida. E jamais os quebre. Não faça drama. Aprenda a resolver seus próprios problemas. Mas mulher que se preze não gosta de homem dramático. Não se iluda com palavras. Deixe que as pessoas provem com atitude. Esteja sozinho, mas nunca em más companhias. Tire da sua vida tudo o que não te faz bem. Seja corajoso ao ponto de proteger a sua amada de qualquer perigo. Aprenda a tomar decisões difíceis através da razão e não da emoção. Analise. Seja inteligente e estrategista. Seja confiável e leal. Agora me siga para continuar evoluindo. E aí E aí E aí E aí E aí